Graça e paz, amado líder. Quero trazer para você as instruções do estudo que será aplicado na sua célula desta semana. Mas antes eu quero fazer dois lembretes. Lembrar que no dia 1º, sábado, nós teremos aqui a nossa conferência de células, iniciando às 14h30 e você deve estar presente, os supervisores, os líderes em treinamento, os líderes em treinamento, lares, hospedeiros, todos devem participar da nossa conferência de células. Um outro lembrete é, nós estamos nos aproximando do meio do ano e é importante nós planejarmos a multiplicação da nossa célula. Só que multiplicar sem treinar líder, a multiplicação não acontece. Então lembrando que você já deve estar pensando em quem será o seu sucessor, com quem você vai multiplicar e lembrando que na próxima turma de TLC, você deve enviar pessoas para que elas sejam treinadas e você tenha a possibilidade, então, de executar a sua multiplicação. O estudo de hoje está baseado no sermão que foi pregado domingo pelo pastor Emerson Patriota e o título dele é Evidências de uma Conversão Genuína. A leitura do texto será Atos, capítulo 8, versículo 1 a 3. Hoje eu não lerei, mas você deve ler na sua célula. Está relatada aqui a conversão do apóstolo Paulo, daquele que se tornou o apóstolo dos gentios. E a título de introdução, nós vamos falar do confronto que a conversão gera em nós, porque quando nós temos um encontro genuíno com Jesus, nós somos chamados a termos atitudes de mudança, porque o Espírito Santo de Deus ministra a nós um posicionamento. Na conversão do apóstolo Paulo não foi diferente, ele teve que se posicionar. E de perseguidor de cristãos, ele passou a ser perseguido. E é diante dessa ótica que nós vamos para as questões. A questão, a letra A, que é a primeira questão que nós temos no estudo aqui, está a lei a Atos 26, versículos 9 a 11 e reflita. No nosso critério, há algumas pessoas que excluiríamos da salvação. Qual a sua opinião sobre a conversão de pessoas que praticam ou praticaram crimes hediondo? Como que você vê a conversão desse tipo de pessoa? O apóstolo Paulo, nesse texto, ele diz que ele prendeu crentes, ele diz que ele os açoitou a ponto de pressionar, que eles chegaram a blasfemar da fé. Já pensou? A apostatar da fé. Então, isso é muito terrível. E agora, aquele que fazia isso com cristãos, ele se torna um deles. Bem, o que nós vemos aqui é um homem de um temperamento terrível e atitudes muito difíceis. A tônica dessa questão é nós compreendermos que o Senhor não exclui pessoas pelo seu passado. Ele está pronto a mudar a história dos piores criminosos. E isso traz consolo a todos nós, porque nenhum de nós somos merecedores da salvação. E há pessoas que vivem assim, não, eu fiz tantas atrocidades que eu não sou digno da salvação. Mas se o evangelho alcançou o apóstolo Paulo, esse evangelho alcança a mim, alcança a você e tantas vidas que o Senhor tem confiado a nós para ministrar a elas. A segunda questão está assim. A colisão com a verdade, ou seja, dois mundos em colisões. O que é isso? Se perguntar a maioria da nossa sociedade, concordaria com um Deus como o de Saulo e os fariseus. Um Deus perseguidor. Mas, provavelmente, o Deus construído hoje, nos dias de hoje, é um Deus feito de amor, aceitação, tolerância e felicidade. Nós ouvimos frases como, Deus é amor e aceita toda forma de amor. Ou então, Deus aceita todos da forma como são. Não há nenhum tipo de rejeição em Deus. Ou, Deus não é intolerante. Ele aceita todas as ideias, desde que sejam em prol daqueles que estão em necessidade. Ele sempre estará do lado dos fracos e oprimidos. Deus nos conduz à felicidade. Se te faz feliz, então está tudo bem. Essas são frases que a gente ouve no nosso cotidiano. E, às vezes, a gente esquece de um Deus que é justo, de um Deus que tem princípios. E nós devemos, então, entender esses princípios. E aí, a questão está assim. As pessoas projetam um Deus a partir das próprias aspirações. Pensando nisso, qual é o seu conceito sobre Deus? E aí, nós vamos ouvir as pessoas da nossa célula tentando compartilhar ele. Qual é a visão que essa pessoa tem de Deus? Há pessoas que veem a Deus como um sujeito descontente. Parece uma pessoa pronta para punir todo mundo. Não vê a hora de alguém errar para chicotear, dar chibatadas, não é? Então, há pessoas que vivem desse jeito. Não vêem um Deus que é um Pai perfeito, um Pai de amor. Porque, por perfeito que o nosso Pai tenha sido, ele falhou em algum momento. Hoje, eu atendi uma pessoa que me disse isso. Meu Pai, eu via meu Pai como um ídolo. A pessoa perfeita. E meu Pai teve vários casos de adultério. Quando eu descobri, eu distanciei do Evangelho. Essa pessoa está retornando. Possivelmente, será recebida no nosso próximo batismo, aqui no nosso dia de recepção de novos discípulos. Que é uma pessoa que está entendendo que ela não pode comparar o Pai terreno com esse Pai celestial que é perfeito. Seria rebaixar muito Deus, não é verdade? Mas nós precisamos entender que nós é que nos amoldamos aos princípios de Deus e não Deus à nossa vontade, né? Esse Deus que faz tudo o que a gente quer. Que Ele é bonzinho porque Ele se submete a nós. Na verdade, Ele é soberano e nós nos submetemos a Ele. Então, esse é o princípio dessa questão. A terceira questão está assim. A cegueira de Saulo fez olhar para si mesmo e redefinir a sua própria vida. Vamos fazer um exercício agora. Feche os olhos e comece a refletir. Pense. Quais áreas da sua vida precisam ser redefinidas? Ore a Ele por essa transformação. Caso queira, compartilhe com a sua célula sobre esse momento. Então, você líder, nesse momento, você vai pedir, olha, então, vamos agora todos fechar os nossos olhos. Nós encontramos Jesus como o nosso Salvador. Tem áreas da nossa vida que ainda precisam de transformação? Quais áreas precisam ser redefinidas? Vamos refletir aqui? Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus força para vencermos essa área que tem sido vulnerável e talvez a gente tenha até sido recorrente nessa prática pecaminosa, que precisa ser abandonada. O que pode ser diferente? Quem sabe, após esse momento, alguém queira compartilhar algo que o Espírito Santo de Deus trouxe ao coração dessa vida, dessa pessoa. Se ela não tiver nada para compartilhar, então você já vai para a quarta e última questão do nosso estudo, que está assim. Leia Atos 9, capítulo 9, versículos 15 e 16 e faça um comparativo da sua vida com as frases abaixo. As frases abaixo são, instrumento escolhido, levar meu nome, sofrer pelo meu nome. Foi quando Deus fala a Ananias que Paulo era um instrumento escolhido por ele. As pessoas temiam, nós vamos inserir alguém que mata cristãos no nosso meio, no meio dos cristãos? Então Deus dá uma orientação para Ananias. Ananias, não tenha medo de receber. Esse é um instrumento que foi escolhido. Então veja bem, primeiro, instrumento escolhido. Quem escolheu? Deus. Nós precisamos compreender que onde quer que nós formos, nos ministérios, devolvendo os dons e os talentos para o Senhor, nós não estamos fazendo para a própria glória. Foi Deus quem nos chamou. Foi Ele quem nos escolheu, apesar de nós. Então, cada um de nós precisamos nos sentir desse jeito. Agora você pensa bem, o que é um instrumento se não houver quem trabalha nele? O que seria de um violão se não houvesse um músico ali para estar tocando aquele instrumento? Assim somos nós. O Espírito Santo é quem nos dirige. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor para levar o meu nome. Já pensou que privilégio? Carregar o nome de Cristo. Além de nós sermos chamados, né, Jefferson, filho de Deus, você é filho de Deus. Por meio de Cristo, nós somos chamados a ser conhecidos como cristãos. Ou seja, parecidos com Cristo. Agir como Cristo agiria. Agiria. Pequenos Cristos. Então, isso é um privilégio. Há poder no nome de Jesus. Eu e vocês somos chamados para usar o poder que há nesse nome. Para que vidas sejam curadas, libertas, transformadas. Sabe que às vezes a gente não exerce a autoridade que há no nome de Jesus utilizando, né? Então, que realmente na sua célula você possa orar hoje, no dia da sua reunião, com fé. Repreendendo a enfermidade em nome de Jesus. Jesus, orando para que em nome de Jesus milagres aconteçam. Que o Senhor traga soluções para aqueles que estão vivendo as suas crises. O sobrenatural de Deus se manifeste em cada vida. Há poder no nome de Jesus. E por fim, sofrer pelo meu nome. Há pessoas que pensam que a gente está num spa. Nós estamos aqui de férias e a gente não tem sofrimento nenhum. Jesus nunca disse isso. Jesus disse, no mundo tereis aflições. E às vezes, por amor a Cristo, nós sofremos. Ainda que nos nossos dias não temos sofrido tanto como sofreram os cristãos naquela época. Sabemos de muita gente onde a igreja é perseguida que tem morrido pelo evangelho. Não é muito nosso caso por enquanto aqui. Embora a gente perceba uma grande pressão política contra a igreja. Mas nós vamos viver sempre o evangelho. Ainda que tenhamos que sofrer. Sei que muitos são pressionados pela família, amigos, sociedade. Mas nós vamos continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Por fim, a conclusão do estudo. Somos chamados a refletir se experimentamos uma genuína conversão. Pois quem de fato foi alcançado pelo verdadeiro evangelho, está disposto a negar a si mesmo para seguir a Cristo. Logo, já não sou eu mais quem vivo. Mas Cristo vivo, vive em mim. E estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Quem tem Jesus, tem esperança para essa vida, tem esperança para a vida eterna. Que o Senhor te dê uma reunião abençoadíssima, marcada pelo sobrenatural de Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus.